Música 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 O que eu continuo é mais 10 minutos Continua até 10 minutos O filme é batulhoso, 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 batulhoso Continuando O filme é batulhoso, 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 O que é por causa da lenda que está com o celestão O que é por causa da lenda que está com o celestão Música Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.